As imagens gravadas por um produtor do Brasil Urgente mostram o comércio ilegal de celulares na Praça da Sé, área central de São Paulo. Aqui, a maioria dos produtos possivelmente é fruto de ações criminosas. Repare nesta mulher que carrega duas bolsas. Dentro, muitos aparelhos. Ela parece analisar as mercadorias. Aqui, dois homens fazem negócio. A ação é muito rápida. Este, de camiseta bege, pega o celular e já guarda no bolso. Vai embora desconfiado. Olha para os lados. A desconfiança é por causa de dois policiais militares que estão na praça. É muita gente que se acumula pelo local. O comércio acontece a céu aberto e na frente dos agentes de segurança. Esse homem tenta disfarçar, mas aparece com dois celulares nas mãos. Esse outro, também. Veja que são muitos vendedores. Eles oferecem os produtos a quem passa pela rua. Esse comprador observa a qualidade da câmera do aparelho. Parece não gostar e não leva. Alguns vendedores, ao verem os PMs, guardam os produtos e vão embora. Mas não são abordados. Os celulares vendidos na Praça da Sé podem ter custado a vida de muita gente. Pessoas que foram vítimas de assaltos justamente por conta do telefone. O estudante Matheus Gomes, de 18 anos, estava a caminho do curso de administração em Caraguatatuba, litoral paulista, quando foi abordado por dois homens de bicicleta. A dupla criminosa exigiu o celular do rapaz, que tentou evitar o roubo e foi morto com dois tiros. Esse rapaz em destaque na imagem é o supervisor de telemarketing, Bruno Brito da Rocha, de 30 anos. São cinco e meia da manhã. Ele está a caminho do trabalho, quando dois bandidos se aproximam e anunciam o assalto. Bruno, que usava fones de ouvido, se assusta, tenta escapar. O ladrão vai atrás, puxa a vítima pelo casaco e atira nas costas do jovem, que morre quase na porta de casa em Guaianazes, extremo leste de São Paulo. Nós estamos numa situação que é só Deus que cuida de nós. A estudante Soraya Macedo de Lemos, de 17 anos, é mais um número nas estatísticas daqueles que perderam a vida por causa do celular. Ela caminhava por esta rua, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, quando os bandidos chegaram. Os criminosos levaram o telefone da namorada da vítima. Mas quando viram que o celular da adolescente não servia, atiraram e fugiram. Soraya foi atingida no rosto e não resistiu. Em Diadema, na Grande São Paulo, a cuidadora de idosos, Rosana Nascimento, de 53 anos, foi baleada na cabeça durante um assalto. As imagens mostram pessoas correndo e assustadas no momento dos disparos. Este homem de bermuda branca pode ser, segundo a polícia, o bandido que apertou o gatilho e roubou o celular da vítima. São Bernardo do Campo, ABC Paulista. As imagens são chocantes. Um adolescente de 15 anos é baleado no peito por um ladrão. O garoto estava com fones de ouvido e não escutou o criminoso anunciar o assalto. Se assustou ao ver o bandido e tentou correr. O atirador fugiu sem conseguir pegar o celular da vítima, mas levou a vida do menino. O caso mais recente aconteceu na Consolação, área central de São Paulo. O estudante de direito, Maciel Teodoro Júnior, de 28 anos, esperava por um táxi nesta rua, ao lado do namorado, quando dois bandidos chegaram e pediram os celulares. Um deles aponta a arma para as vítimas. Maciel se assusta com a abordagem. Foi o suficiente para o ladrão atirar. O rapaz era de Assis, interior paulista. Estava na capital a passeio. A frase que eu mais falo, moço guarda o celular, moça guarda o celular.